Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao especial HTML5 e CSS3 OnePageSite. Na aula anterior, iniciamos a codificação do cabeçalho do site, estruturando o documento HTML e criando os links internos. Nesta aula, eu vou ensinar os fundamentos do CSS Flexbox e também vou instalar a extensão LiveServer no VS Code para otimizar o tempo de desenvolvimento do site. Vamos lá! Vamos iniciar com o CSS Flexbox, que é um módulo do CSS usado na construção do layout. O CSS Flexbox torna mais fácil projetar uma estrutura de layout responsiva e flexível sem usar flutuação ou posicionamento. Para começar a usar o Flexbox, é necessário primeiro definir um container. Normalmente usamos como container uma tag não visual, semântica ou não. Dentro do container, temos os itens que são os elementos HTML. O container se torna flexível quando mudamos a propriedade display para Flex. Vamos ao VS Code e antes de implementar o CSS Flexbox, eu vou instalar uma extensão no VS Code para otimizar o tempo de desenvolvimento do site. Para instalar uma extensão no VS Code, a gente clica aqui neste ícone e aqui em cima, nesta barra de pesquisa, a gente vai digitar Live Espaço Server. Esta extensão LiveServer atualiza automaticamente a página do navegador da internet sempre que eu modifico o código do site. Com esta extensão, não é mais necessário eu me preocupar de toda hora estar atualizando a página a cada modificação no código. Para instalar esta extensão, basta clicar neste botão Install, OK, Extensão Instalada. E para abrir este projeto, usando a extensão Live Server, eu vou pressionar a combinação de teclas Ctrl Shift P, aqui em cima eu vou digitar Live e vou escolher esta opção, Live Server Stop Live Server. Vamos parar o servidor, mais uma vez, combinação de teclas Ctrl Shift P, vou digitar novamente Live, só que agora eu vou escolher esta opção, Live Server Open with Live Server. Percebam que ele abriu o projeto no navegador de internet padrão, no meu caso o Google Chrome. Vou fazer aqui um simples teste, vou modificar aqui, por exemplo, na seção de destaque, a tag H1, vou escrever Live Server. Percebam que o navegador é atualizado automaticamente. Vou mostrar aqui. Comparando aqui os dois, no código HTML, em tempo real ele atualiza a página. O uso da extensão Live Server, junto aqui com o autosave do VSCode, otimiza o tempo de desenvolvimento do site. Aqui no projeto do GitHub, neste cartão cabeçalho, este item Live Server, concluído com sucesso. E o que eu vou fazer agora, é implantar o CSS Flexbox. Sempre tendo o Airframe como referência. No cabeçalho, eu tenho o logotipo e o menu, sendo que o logotipo se posiciona à esquerda e o menu à direita. Percebam aqui no Airframe, que eu defini uma altura para o cabeçalho, e o logotipo, ele extrapola o cabeçalho, pegando uma parte aqui do destaque, que é o banner. Vamos lá. F12 Vou manter deste lado o VSCode, e deste outro lado, o projeto com o smartphone no modo Portrait. E aqui na folha de estilo, após aqui o layout, eu vou criar uma nova classe chamada Flex. Lembrando que as classes podem ser reutilizadas. Propriedade Display, dois pontos, o valor vai ser Flex, ponto e vírgula. E aqui no código HTML, no cabeçalho, div class="container", dentro aqui de aspas, eu vou adicionar a classe Flex. É possível executar várias classes dentro de uma tag HTML, neste caso, eu estou pedindo para ele executar a classe container e a classe Flex. Percebam aqui no navegador de internet, que o menu se posicionou ao lado aqui do logotipo. Isso vale também para os outros modos. Voltando aqui aos slides, a gente percebe que basta usar essa propriedade DisplayFlex para que o container se torne flexível. Vamos estudar algumas propriedades do Flexbox, iniciando pelo JustifyContent, que faz o alinhamento dos itens no container. Por padrão, os itens são alinhados no início do container. Se você quiser que os itens sejam alinhados no fim do container, você define a propriedade JustifyContent como FlexEnding. Vamos ver isso na prática. Temos aqui o logotipo e o menu. Aqui no código fonte, DisplayFlex, JustifyContent, dois pontos, FlexEnding. Percebam aqui que os itens foram alinhados no fim do container. A gente pode também alinhar os itens no centro ou deixar um espaço entre eles. Atenção, se você tiver aqui só dois elementos, por exemplo, aqui se esse elemento não existir, o primeiro elemento se posiciona à esquerda e o outro elemento se posiciona à direita. E também aqui você pode definir JustifyContent, deixando um espaço ao redor. Neste caso, o espaço é proporcional ao tamanho do elemento. Ou deixando um espaço uniforme entre eles. Retornando aqui o código, por exemplo, JustifyContent, Center. Perceba aqui que o logotipo e o menu se alinharam ao centro. E partindo aqui do airframe, neste projeto, o logotipo fica à esquerda e o menu fica à direita. Tanto no celular em modo portrete, quanto aqui no notebook ou PC. Vou usar aqui então, JustifyContent, Space, Between. E a gente tem aqui o logotipo do lado esquerdo e o menu do lado direito. F12, o mesmo vale aqui para o smartphone. Seguindo o airframe, vou aproveitar para definir aqui uma largura para este cabeçalho. Neste caso, eu posso usar esta tag semântica header ou este ID. Aqui no smartphone, em modo portrete, vou gerar outro comentário. Cabeçalho, header, abre chaves. Vou definir aqui uma altura, propriedade high, de 60 pixels. Por uma questão didática, para a gente enxergar melhor esta altura. Aqui em flex, lembrando que eu apliquei esta classe apenas no cabeçalho. Vou definir aqui uma cor de background. Por exemplo, hashtag A9, A9, A9. Um cinza um pouco mais escuro. Agora a gente enxerga melhor o cabeçalho. E eu também vou diminuir esta imagem do logotipo. Aqui no código HTML, eu tenho esta div identificada como logo, div id igual logo. E dentro desta div, eu tenho esta tag img. Para modificar as propriedades desta imagem na folha de estilo, eu preciso enxergar que esta tag img é subordinada a esta div identificada como logo. Então, aqui na folha de estilo, no smartphone em modo portret, aqui no cabeçalho, hashtag logo, espaço img, abre chaves, enter para fechar as chaves. Vou definir aqui, largura da imagem 128 pixels, e a altura da imagem 128 pixels. Atenção! Esta imagem é uma imagem quadrada, que tem as dimensões 189 por 189 pixels. Então, aqui, se eu defino a largura igual a altura na imagem quadrada, eu não tenho nenhuma distorção. É possível também, você definir a largura e a altura em porcentagem. Esses valores você ajusta de acordo com o seu projeto. Retornando ao wireframe, eu vou manter este tamanho do logotipo, e esta altura do cabeçalho, para o celular, em modo portrete, em modo landscape, para o tablet, tanto em modo portrete, quanto em landscape. Porém, no PC, eu quero aumentar a altura deste cabeçalho, e também aumentar o tamanho do logotipo, para as suas dimensões originais. Então, aqui, no celular em modo portrete, tudo ok. Se eu girar aqui o aparelho, o celular no modo landscape, também ok. Vou selecionar aqui o tablet no modo portrete, ok. Tablet no modo landscape, porém, aqui, quando for notebooks ou PCs, eu quero aumentar o logotipo e a altura do cabeçalho. Aqui no VS Code, eu vou ao ponto de quebra, definido como PC. Depois aqui de layout, vou gerar outro comentário, cabeçalho, header, vou definir agora uma altura de 120 pixels, hashtag logo, img, abre chaves, enter, vou redefinir para as dimensões originais da imagem, 189 por 189 pixels, width, 189 pixels, height, 189 pixels, ponto e vírgula no final. Retornando aqui ao navegador de internet, percebam que ele aumentou aqui o tamanho do cabeçalho e também o tamanho do logotipo. Só que eu quero, neste caso, fazer com que o centro do logotipo fique entre o cabeçalho e a seção de destaque onde nós vamos ter o banner. Para isso, eu vou definir uma margem superior aqui no logotipo. Definindo esta margem superior, esta imagem vai descer. Então, aqui dentro de logo img, margin, top, 2.30 pixels. Percebam que o logotipo agora se posicionou onde eu queria. Voltando aqui para o projeto, com relação ao uso do CSS Flexbox no cabeçalho, vou fazer aqui o check, concluído com sucesso, observando que, no decorrer desta série, a gente vai aprender mais sobre o uso do CSS Flexbox. Vou encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente vai finalizar o cabeçalho, criando um menu responsivo.